Mila agora é car líder e a operação de vendas Volkswagen mais aqui na Mila é válida também para os seminovos, com um dia inteiro de ofertas imperdíveis pra você, né João? Super condições pra você sair com o seu seminovo revisado, com garantia de procedência e até um ano de garantia. Nós temos aqui esse HB20 Comfort 2024 com 11 mil quilômetros por R$ 79.900. Preço, precinho, falei que vai ter oferta especial e só tá começando porque tem mais. Nibus Comfortline 2021, um carro super revisado, o carro foi selecionado pra você, R$ 99.900. Quem não quer, eu quero, é um dia inteiro de ofertas pra você, o que mais João? Temos aqui também esse T-Cross Highline, esse aqui é o top de linha, farol full LED, teto solar, panorama, parque assist por R$ 149.900, 2023. Tá com cheirinho de novo, agora quer um carro maravilhoso, pra família, confortável, com preço, precinho também? Aqui tem. Esse aqui é um CR-V 4x4 2021, um carro maravilhoso, sem defeito, de R$ 225.900 por R$ 219.900. Vocês deram uma olhada, gente? Além disso tudo, aqui na Mila é fácil de chegar e fácil de estacionar. Mila, a única da Pampulha, os melhores seminovos.